E aí galera, cheguei, cheguei chegando bagunçando o youtube, tô zoando, não é pra fazer isso não, é então galera, fala galerinha, hoje é o seu amigo e parceiro João, hoje eu vou demonstrar pra vocês uma demonstração que eu não fiz em todo esse mês, desse primeiro mês de canal, desde que eu comecei o canal com iniciando um canal no youtube de 16 segundos, porque não importa agora, hoje eu vou demonstrar pra vocês como transferir uma voz do Vocalizer, do Vocalizer TTS, ele é um aplicativo que na Play Store é comprado, ele é comprado pra vocês aí, provavelmente todas as vozes em português, se não aumentou, da última vez que eu vi tava 15 reais cada voz, então vamos lá fazer a demonstração, como eu já tenho a voz da Fernanda e do Felipe transferidas, eu vou transferir a voz da Luciana, que até agora é a única que tem, ainda não vamos abrir aqui o vozes do Vocalizer, por favor aguarde, vozes do Vocalizer, vozes do Vocalizer, aqui o vídeo, sobre nós, definir português brasil, português brasil, e vamos até o negócio primeiro aqui da Luciana, deixa eu achar, português brasil Felipe, em Bede Proven, ele em trans, português brasil Luciana comprada, Luciana, agora a gente vai transferir, ouvir uma amostra, vocês vão ouvir aqui uma amostra, pra ver se serem a amostra da voz, agora a gente vai transferir, transferir voz, botão, selecionar qualidade da voz, vocês tem ela vai ficar muito ruim, deixa eu verificar, vozes do, português brasil Felipe, em Bede Proven, v3, 2, 1 voz padrão, eliminar transfer, português brasil Fernanda, em Bede Proven, v3, 2, 1, eliminar transfer, português brasil Luciana comprada, ouvir transferir voz, botão, em Bede Proven, v3, 2, 1, português brasil, v3, 2, 1, português brasil, v3, 2, 1, português brasil, você vai transferir, mas ela é muito baixa, ela instala muito devagar, pelo menos pra quem tem memória fraca, como eu, e internet ruim, vamos aqui, ver se já tá transferindo, progresso 25, português brasil, Fernanda, em Bede Proven, v3, 2, 1, português brasil, v3, 2, 1, português brasil, para transferir, então, rápido, português, cancelar, transferir, barra de progresso, progresso, 50 e 70, 70, 78, 86, 96, 95, a instalar português brasil, Luciana, por favor, aguarde, e agora ele pede para o aguardar, eu acho que eu transferi a qualidade errada, se for, vocês instalam a aula, bom, se vocês forem donos dos seus cartões de crédito, se tiverem permissões, ou se tiverem permissão do dono, para comprar o vocalismo, português brasil, Luciana, em Bede Proven, v3, 2, 1, pronto, tá igual a do, a da Fernanda, agora, a gente vai testar ela, vamos clicar aqui, para selecionar, português brasil, Luciana, em Bede Proven, v3, 2, 1, voz padrão, pronto, configurada, ela tá configurada já, já estamos aqui usando a, eliminar dados, português, trans, eliminar português, brasil, fernanda, em Bede Proven, v3, 2, 1, a da Fernanda, olha, vou colocar aqui, português brasil, fernanda, em Bede Proven, v3, 2, 1, voz padrão, Minha preferência é a do Felipe, é uma voz mais grossa, e uma voz que eu prefiro mais, a qualidade, eu acho que a qualidade é melhor, transferir voz padrão, e espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, Um grande beijo pra vocês, tchau!